Oi oi gente boa noite boa noite tudo bem com vocês bom vou esperar só um minutinho até o pessoal entrar para gente começar a nossa live bom hoje eu vou falar sobre os pensamentos hermônios sobre alimentação natural canina tá então se você tiver alguma dúvida compartilha aqui com a gente para gente debater ela e sanar algumas dúvidas também claro bom oi oi gente tudo bem boa noite sejam bem-vindas bom vamos começar então a nossa live bom então é eu gostaria de contar uma é uma história antes da gente começar a falar mesmo sobre sobre os pensamentos que é os pensamentos hermônios mesmo que acontece que o pessoal tem muita dúvida quanto à alimentação natural bom antes de adotar minha cadelinha é eu não dava alimentação natural para ela né então eu dava somente ração e eu vi aí eu comecei a pesquisar várias coisas porque realmente ela vem ela tinha dado apresentado vários quadros de alergia ela tinha apresentado o comportamento de copropagia que é o ato de comer fezes e até as fezes de outros animais então isso me deixou muito preocupada então eu sempre busquei mais a fundo a respeito é da comida natural mesmo e eu ouvi muitos muitos pensamentos que para mim eu não achava normal então eu fui pesquisando direto em cima desses pensamentos que eu fui ouvindo eu fui descartando várias hipóteses bom então eu ouvia que alimentação natural deixava as fezes do cachorro mole eu ouvia que e mais fétidas também tá eu ouvi dizer que se você ofertar é uma carne crua para o cachorro ele ia ficar agressivo tá eu também ouvia falar é sobre o que a ração era um alimento completo natural aliás natural não né era um alimento completo e feito somente para ele não podia dar outro tipo de alimento para o cachorro porque poderia ser prejudicial à saúde dele e e ouvir também dizer que alimentação natural não tinha todas as vitaminas não supria todos é todas as vitaminas minerais que o cachorro precisava para ter uma boa saúde e também uma coisa que eu ouvi bastante também é o pessoal falando sobre as pessoas que chegaram até mim viu gente falando sobre a se você der comida natural para o seu cachorro o dia que você não fizer ou o dia que você viajar e tiver que dar ração para ele ele não vai comer porque ele está acostumado a comer só comida natural se você ofertar ração para ele naquele momento ele não vai querer de jeito nenhum e é perigoso ele até aquele dia não comer nada bom então foi foi pensando nessas nessas informações que eu ouvi né que as pessoas falavam para mim que eu fui buscar a fundo o que realmente é a e outra coisa que se também ouvi falar né que para você é ofertar comida natural do seu cachorro você tem que fazer um cálculo mirabolante então sim você tinha que fazer um cálculo é bem complicado para você saber a quantidade de comida que eu deveria ofertar para minha cadela e eu realmente não é desse jeito eu vou mostrar porque eu vou mostrar para vocês é como é que a gente como é que eu cheguei a essa conclusão tá e outra coisa também é eu fiz uma eu fiz umas perguntas eu fiz uma pergunta aí no instagram é do confeitar e fit a respeito do a respeito qual a dúvida você tem a respeito da de comida natural mesmo e surgiram para mim algumas dúvidas a respeito da quantidade de comida que você deve que ela deve ofertar para o pet dela e como fazer o cálculo dessa dessa quantidade de comida então essa é essa pergunta é um pouco ampla então assim não tem como eu falar para você agora para vocês agora porque é um assunto muito é extenso então o que que eu resolvi fazer eu vou eu quero convidar todos tá que é para semana melco natural que vai acontecer no dia 21 22 23 e no dia 24 desse mês de abril tá gente e lá realmente lá nessa semana melco natural vai ser recheada de de coisas boas inclusive vai ter lives lembrando que disse a partir dos dias 5 vou fazer live todos os dias e vou fazer live também sobre é sobre temas importantes e também sobre é sobre fazer receitas né receitas para cachorro então vai ser muito bacana vai ser uma semana repleta de coisas boas então se você quiser até mesmo você é se você quiser ser um confeiteiro ou uma confeiteira então essa semana é a semana pra você que você vai adorar vai ser cheio de receitas viu gente e inclusive nessa semana eu falarei mais detalhadamente sobre a quanto como você pode calcular a quantidade de comida que você deve apertar seu pet você vai ver que não é um cálculo mirabolante é um é são cálculos simples que a gente pode fazer aqui mesmo na nossa casa e que você e que você vai dar a quantidade correta para o seu cachorro ou seja porque tem muitos cálculos que as pessoas fazem que é que dão a mais e estão a menos então tem pessoas que dão é que oferta uma quantidade maior comida animal é ou às vezes tem também é pessoas pessoas né tutores que fazem um cálculo acabam dando é comida é abaixo assim menos o que devia para os pets isso não é bom então esse cálculo vai te mostrar a quantidade exata que você deve ofertar para eles tá então gente pra participar dessa semana maravilhosa que vai ser repleta de recheada de receitas e informações também bem bacanas e aulas e claro é é só você acessar o www.confeitariafit.com.br que lá vai ter todas as instruções para você se inscrever nessa semana maravilhosa tá bom e eu só lembrando mais uma coisinha que dia assim a partir do dia 5 eu vou fazer lives é toda semana viu então é as lives que eu vou fazer aliás todos os dias desculpa toda semana não toda semana vou fazer mas todos os dias eu farei as lives é aqui no é aqui no instagram tá bom então vocês fiquem ligados aí tá bom então vamos começar bom gente o fato é da nossa live assim de falar pra vocês de pensamentos erróneos é porque tem tutores que confundem acabam confundindo o que é realmente alimentação natural e o que é ofertar alimentação natural para cachorro e o resto da comida é ofertar o resto da sua comida mesmo pode ser lasanha é enfim o que você estiver comendo você acaba ofertando para ele antigamente o pessoal fazia isso mesmo ofertava o restante da comida para é para o seu cara para o cachorro né só que hoje em dia não 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 é não podemos ter essa atitude mais mesmo porque agora é com já tem estudos é confirmar é confirmado assim já foram confirmados que tem alguns alimentos que são prejudiciais para os cães então é então é então a gente já sabe com o avanço né com o avanço dos estudos da tecnologia a gente já sabe que não podemos ofertar para eles tanto é que antigamente é os cães chegavam a falecer mas os tutores não sabiam o porquê hoje em dia a gente já tem conhecimento sobre isso tá então o que que é comida natural gente a comida natural ela é uma comida feita especialmente para o cão então como eu falei para vocês tem alimentos que são prejudiciais para os cães então a gente deve fazer uma uma dieta uma alimentação natural somente voltada para ele porque a nossa por que a gente não pode ofertar a nossa comida para ele porque a nossa comida ela é cheia de temperos então tem muita muitas pessoas muitos tutores que gostam de colocar pimenta gostam de colocar cebola uma é a cebola é um alimento tóxico para os cães porque ele tem a tem uma substância chamada de sulfato que pode causar anemia nos cães então dependendo da quantidade de comida dependendo da quantidade de cebola perdão que você ofertar seu cão ele pode ter uma anemia severa é nós moscadas é louro esses dois temperos eles dão problemas neurológicos nos cães a gente tem que ter muito cuidado com isso por isso que não é bom a gente ofertar a comida que nós estamos comendo para os nossos pés e também uma alimentação natural para os cães ela deve ser balanceada com carboidratos de baixo a moderado índice glicêmico é com gorduras boas como é o óleo de coco é o azeite de oliva o óleo de linhaça então essas gorduras são boas para o cérebro do cão e para o pelo pelo e pele também então é legal a gente colocar é esses tipos de gorduras boas na alimentação dele fora que temos que colocar legumes hortaliças e verduras também tudo isso a gente deve preparar pensando no cachorro e não na gente na gente a gente tem a nossa comida o cachorro tem que ter a dele separado tá bom então dito isso vamos analisar que alguns pensamentos erróneos que as pessoas têm quanto à alimentação natural bom chegaram pra mim um dia falaram assim ah mas a alimentação natural faz mal para o cachorro não faz mal pelo contrário ela faz bem demais para vocês terem uma ideia a absorção é no alimento natural no organismo do cão ela é quase que 100% então a absorção dela é bem melhor a dor tá então para vocês terem ideia as peças do cachorro ela sai mais sequinha e com fracodoro quanto à a a comida seca né alimentação seca o absorção de nutrientes não é um acaba sendo pouquíssima acaba sendo pouca e vocês podem notar que as peças do cães ela sai é acabam saindo pastosas e com um odor muito forte então para quem mora em apartamento a comida natural já é um outro ponto legal porque as fezes acabam sendo mais sequinhas e com fraco odor tá saem menos fétidas viu e também fora que a alimentação natural ela ela é livre de corante livre de conservante livre de palatabilizante então a como ela é livre de conservante palatabilizante é corante ela não ela não prejudica os cães em questão de é porque muitos cães quando acabam comendo comem muita é muita muita alimentação seca no caso a ração eles podem desencadear é uma alergia então eles podem desencadear alergia é coceira na pele eles podem eles eles acabam se coçando demais então alimentação natural como ele é livre de corante conservante e flavorizante ela acaba amenizando isso e e até mesmo curando alguns tipos de alergia tá essas alergias acontecem mais por causa da química que compõe a ração viu gente então como a comida natural ela ela é ela é ela é boa para isso você 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 acaba controlando é os você acaba controlando alguns tipos de enfermidade no seu cão tá como por exemplo alergia que eu falei para vocês bom agora é um outro pensamento errôneo que muitos tutores têm é quanto a oferta de carne crua então a oferta de carne crua ela prospete né muita gente fala que se eu ofertar carne crua para o meu cachorro ele vai ser mais agressivo isso não é verdade isso não torna o cachorro mais agressivo tá é uma refeição crua é no caso com carnes cruas é com verduras legumes lembrando que os carboidratos é somente os carboidratos eles devem ser cozidos tá caso você queira ofertar uma alimentação crua do seu cão tá então alguma uma alimentação é uma marmitinha que você faça cru para ele com carnes verduras legumes e carboidratos a balanceada ela dispõe de todos os nutrientes e isso não fará do seu cão é não não tornará o seu cão violento se ele comer carne crua tá pelo contrário isso vai deixar ele mais saudável e menos propenso a aparecer apresentar algum tipo de doença tá é que prova que são provocados na maioria das vezes por produtos industrializados viu agora o temperamento do seu cachorro é de acordo com a relação entre dono animal ea sua criação então não tem nada a ver uma coisa com a outra se seu cão é agressivo deve ser a partir do comportamento que você tem com ele agora se você ofertar para ele uma carne crua ele não vai ser ele não vai não quer dizer que ele vai ser é ele vai se tornar agressivo por causa disso não como eu falei para vocês pelo contrário ele vai ter mais é mais uma o sistema imune dele vai aumentar tá tá e ele vai ter menos propensão a ter algum tipo de doença viu bom um outro pensamento muito errôneo que eu vejo sobre a comida natural como eu até comentei no comecinho do vídeo é que é a se eu der comida natural para o meu cão o dia que eu não puder fazer para ele eu vou ter que dar ração e ele não vai comer bom gente isso não é verdade porque cães é os cães eles eles gostam de novidades tá então se por algum caso você der ração para aliás você ofertar comida natural para ele todo dia lá ele comer a comidinha comidinha dele é toda e se por algum acaso algum dia você viajar ou algum dia você não ter tempo de fazer a comidinha dele e tiver que dar ração ele vai comer tá porque aquilo para ele se torna uma novidade então ele acaba comendo aquele ele acaba comendo a ração porque passa a ser novidade para ele ele não come aquilo todo dia tá então esse aí é um outro pensamento que a gente errone também agora tem uma coisa se seu cão tiver o paladar caprichoso ou seja um paladar seletivo pode ser que ele não coma aí já é uma outra coisa totalmente diferente se seu é se você só dá é comida natural para ele e ele mesmo já fica selecionando o que ele quer comer dentro da marmitinho que você fez para ele por exemplo é você fez para ele é um arroz com brócolis geló e uma carne se ele comer somente a carne o seu cão se tornou um cão seletivo então ele tá tendo um um paladar o paladar dele está caprichoso então pode ser não tô falando que vá acontecer viu gente pode ser seu cão quando você coloca ração para ele não dá tempo né como falei para você pode que ele não coma aí já é uma outra coisa totalmente diferente tá e aqueles cães que tem paladar caprichoso e você precisa ofertar de urgência o ideal uma dica que eu dou aqui é você pegar o bacon pegar o bacon fritar fazer ele bem fritinho mesmo e pode salpicar um pouquinho de bacon na raçãozinha dele tá ou na comidinha dele se ele tiver se ele não comer mesmo a comida natural você pode salpicar um pouquinho e a gordura dele você pode derreter um pouquinho e colocar na comidinha dele também agora não exagere tá gente porque o bacon ele é muito gorduroso e pode ser que se você exagerar seu cão pode ter um desconforto abdominal então se você for ofertar para ele oferte pouco tá é só mesmo só para dar aquele cheirinho na comida para ele comer tá bom esse aí não tem problema não viu bom é uma outra coisa que houve também é que o cachorro só tá apto a comer a ração e não a comida natural bom outro pensamento erroneo porque os cães eles são descendentes dos lobos então os lobos eles são carnívoros na natureza ele sempre é caçou sempre comeu aliás sempre caça sempre com então como os cães são descendentes dos lobos eles também são carnívoros tá é e ou seja eles só comem só comiam né comida natural até nós dois domesticarmos ele até então ele só comida só comia comida natural é então mesa mesmo que fosse o resto da comida do doutor dele né no caso é antigamente que não tinha muitos estudos em relação a comida na qualidade da comida natural a ser ofertada pro cão então ele comia o resto da comida dos humanos dele né então é depois com o passar do tempo veio a ração aí a ração eles passaram a colocar na cabeça na cabeça de todo mundo a cabeça de muita gente que a ração é somente para ele o cachorro só pode comer a ração não pode comer comida natural então vamos ver um ponto é vocês já não sei se você já deve ter pegado o pacote de ração e na atraso o pacote de ração tem a composição que a ração tem né a composição aliás a composição dos ingredientes que possui na ração então se você fizer todos os cálculos daquela da quantidade de proteína quantidade de extratetério extratetério gente gordura tá extratetério é carboidratos você vai ver que não vai não vai é você não vai chegar a 100% então o que que aquele restante até chegar ao 100% aquele restante é composto de milho trigo e soja ou seja esses alimentos eles não trazem uma nutrição para o cachorro então eles acabam sendo uns acabam sendo alimentos que não trazem benefícios algum para a saúde do cachorro então muitas vezes as indústrias usam porque esse é colo acrescentam isso na ração esses tipos de esses tipos de alimentos na ração nesses grãos porque acaba sendo mais barato tá então acaba sendo mais barato é para eles agora eu te pergunto eu nunca vi isso se você já viu algum é algum lobo ou algum é algum lobo chegar perto de milharal e ficar todo feliz pulando correndo latindo bom eu nunca vi porque o milho o trigo e a soja não são alimentos bons para é para as nutrições não são nutricionais bons para eles né para o organismo do cão então para você ter ideia a comida natural ela é uma comida diversificada então cada alimento ele tem um tipo de de vitamina e mineral específico então o suponhamos o inhame ele tem a vitamina c dele ele tem o ácido único é o ácido esqueci o nome do ácido gente desculpa mas ele tem ele tem vitamina a ele tem várias vitaminas minerais presentes e minerais presentes nele assim como por exemplo também tem a cenoura a cenoura ela tem beta caroteno ela tem vitamina a que é excelente para os olhos dos cães para as vistas no caso ela tem vitamina b do complexo b então assim cada alimento ele tem uma propriedade de uma um tipo de vitamina e um tipo de mineral diferente tá em específico né não é diferente em específico então é fora que a alimentação natural ela tem mais ela tem ela tem mais mais benefício ela traz mais benefícios porque além dela ser cheirosa além dela ser diversificada o cão ganha mais energia porque não tem corante não tem conservante não tem valorizante também e fora que ela é benéfica para o organismo como eu cheguei até comentar com vocês sobre a absorção de nutrientes dele é maior no absorção de quando o cão se alimenta de comida natural absorção dos nutrientes é muito maior do que se você ofertar a ração para ele tá e fora também dos benefícios que eu falei fazer fezes sequinhas tá é controle mais maior de de algumas algumas enfermidades que eles possam apresentar tá então isso tudo é benéfico para eles tá bom outro pensamento também errôneo que é a comida natural ela não tem todas as vitaminas e os minerais necessários bom como eu falei para você a vitamina a alimentação natural ela tem ela tem diversas ela é diversificada né então cada nutria cada alimento tem seu mineral e sua vitamina em específico que você pode afetar para os cães sim é claro que se ele precisar de algum tipo de vitamina temos tem vitamina também que são naturais suplementos naturais então você pode ofertar para ele também o que enriquece ainda mais a comida do seu cão tá é isso também a ela também ajuda a melhorar as enfermidades como eu falei para vocês né por exemplo a alergia como a alergia que no caso é muita química presente na ração pode trazer alergia é ou ou branda ou até mesmo severa para os cães tá bom e também é voltando aqui a questão dos órgãos da carne se você ofertar carne com osso para o seu cachorro isso também vai ser isso ajuda também o seu cão a a não ter tártaro a evitar a placa bacteriana porque quando e lembrando que o osso pode ser cru tá não pode ser cozido viu e é a medida que ele vá com vai comer naquele osso vai roendo aquele osso é aquele osso cru ele vai friccionando na no dente dele e isso vai é pois vai ajudando com que as placas bacterianas acabam saindo do acabam saindo do dente do cachorro tá então isso acaba isso evita é uma doença periodontal bom outro outro pensamento errone que eu também vejo bastante muita gente faz isso isso é errado tá gente muita gente é muita gente fala assim ah mas eu já dou comida natural para o meu cão eu dou arroz é frango e carne para aliás arroz frango e cenoura para ele bom gente eu sinto dizer mas isso não é comida natural porque comida natural ela vai além disso tá é claro que o arroz integral ele é bom a cenoura ela é excelente e a carne de frango também ela é boa cada um tem como eu falei para você cada um tem só é só vitamina e mineral em específico porém é o animal não ele requer mais nutrientes ele não requer só os nutrientes no arroz no arroz na carne é na carne de frango e na cenoura tem um inhame tem o brócolis tem o repolho tem o geló então essas é quando você quanto mais diversificado você faz com a comidinha do seu cão mais nutriente ele vai receber então mais saudável ele vai ficar então é não cabe você falar assim ah eu vou dar comida natural é pro meu cão então ele só vai comer arroz cenoura e frango ou senão arroz brócolis e frango ou senão arroz feijão e carne e carne de vaca não gente isso vai além a a comida do cachorro a marmitinho cachorro ela tem que ir além dessa desses três ingredientes então tem que ter gordura tá então as gorduras não são totalmente vilões tá então gordura de gordura de coco a gordura de do óleo de azeite então isso aí a gente tem que compor a dieta deles tá os temperinhos também que como é que podemos colocar como cúrcuma açafrão é cúrcuma é açafrão né gente como açafrão como é manjericão o coentro a salsinha tá então a gente pode diversificar colocando esses ingredientes também tá o a canela eles são ótimos para regular é os níveis glicêmicos são ótimos para evitar é algum tipo de doença futuro como câncer por exemplo então a gente tem que diversificar bastante a comidinha dos cães quanto a isso tá os temperinhos cães também são bem-vindos é bem-vindos é para completar a refeição dos cães também né então gente é isso espero que vocês tenham gostado alguma perguntinha e aí outra coisa vou deixar esse pdf disponibilizado lá no telegram tá e se você ainda não participa do nosso grupo no telegram participa lá da www.confeitariafit.com.br eu vou disponibilizar o pdf lá e a nossa senha para esse pdf vai ser pensamentos pensamentos erróneos tá então esse pensamento erróneo é sem acento e tudo minúsculo tá gente bom e lembrando mais uma vez que a nossa semana do meu cão natural vai estar repleta de lives de receitinhas caso você queira se tornar um confeitaria ou um confeiteiro ou uma confeiteira tá então essa é a nossa semana acontecerá do dia 21 ao dia 24 desse mês tá bom e vai ter aulas vai ter lives e vai ter receitas também então eu conto com a presença de todos vocês tá e só para lembrar aqui mais uma coisinha é essa semana a partir de segunda-feira desculpa a partir de segunda-feira do dia 5 live todos os dias tá bom bom gente alguma perguntinha então é isso ó espero que vocês tenham gostado tá qualquer dúvida pode mandar aqui no instagram tá bom e lembrando que essa live ela vai ficar é disponível disponível durante 24 horas tá e o pdf também tá durante 24 horas eu vou disponibilizar lá no telegram tá bom então gente é isso um beijo para vocês tá espero que vocês tenham gostado viu um beijo um beijo e nó tá bom qualquer dúvida pode entrar em contato e não e não se esqueça de inscrever lá no nosso na nossa semana do confeitaria a duca aliás na nossa semana do cão é do meu cão natural tá então acessa lá www.confeitariafit.com.br o link gente eu vou deixar lá na bio tá bom aguardo vocês lá tá bom um beijo fiquem com deus tchau tchau